Já percebo os danos Que me trazem anos Que eu passei sem nunca descansar Sem graves motivos Me afastei de amigos E melhores não vou encontrar Distante Não estou mais Quero sempre me reconhecer Nessa pista Que eu quero levar Sou mais uma pedra a rodar Quero estar aonde você está Já se foram anos Desistir dos planos Sosseguei, quero só ganhar Ambições cessadas Não espero mais nada Nessa vela o vento vai sofrer Distante Não estou mais Quero sempre me reconhecer Nessa vida Nessa vida Que eu quero levar Sou mais uma pedra a rodar Quero estar aonde você está Nessa vida Que eu quero levar Sou mais uma pedra a rodar Quero estar aonde você está Quem não é a pedra a rodar O que você está Ou mais uma pedra a rodar Essa pista que eu quero levar Sou mais uma pedra a rolar Quero estar aonde você está Essa pista que eu quero levar Sou mais uma pedra a rolar Quero estar aonde você está Quero estar aonde você está